Olha só, um caso de uma criança de 6 anos que chegou ao conhecimento aqui do plantão central aqui do Coatrac e que está sendo já investigado pela polícia, é que essa criança, é claro, que está acompanhada dos pais aqui, eu não vou mostrar, essa criança, ela foi vítima de um abuso. O que aconteceu? Ela foi para a escola, os pais têm os seus afazeres, inclusive estão com uma outra criança da família internada no hospital, e disso se aproveitou um indivíduo, que a polícia está tentando descobrir quem é, e aí a criança não entrou na escola, alguém falou para a criança que não ia ter aula, e a criança tentava voltar para casa quando ele se apresentou, passou numa moto, que até agora você sabe que era uma moto de cor preta, colocou a criancinha, uma criança muito pequena, ela tem 6 anos, mas era muito pequena, e aí colocou essa criança na garupa da moto, levou ali para as imediações ali do Parque Jair, e lá aconteceu o abuso, e aí foi que a família foi saber, foi tomar conhecimento. Como é que o senhor tomou conhecimento? É, foi assim, eu acho que era por volta de uma e meia para duas horas. O meu filho de 15 anos, o Júnior, e ela que tem a fazer 7 anos, e a outra de 9. E eles sempre vão os três, né? Ele deixa ela lá, no colégio lá do Aldo Turu, e vem aqui para o Parque Vitória, esse de 15 anos, entendeu? Aí ela entrou lá no colégio, ela disse que entrou no colégio, e alguém lá disse para ela que não ia ter aula, entendeu? Aí ela pega e vem embora, e a outra ficou lá, não viu na hora que ela saiu para vir embora, entendeu? Aí já perto, na segunda rua, na primeira rua mesmo, do lado do colégio que eu moro, na segunda, entendeu? Aí ela disse que quando vem o motoqueiro de lá para cá, bem de frente eu começo. Aí pediu para ela parar, e ela parou, disse eu vou te levar em casa, pegou e voltou com ela para lá, do lado do Parque Jair. Aí foi que o policial tinha me ligado para mim ir lá. Quando o senhor tomou conhecimento, já foi aos policiais ligando para o senhor? Foi, ligou, porque o número dela estava no livro dela, entendeu? Aí foi que eles ligaram para mim. Informando para o senhor o quê? Que ela tinha sido encontrada lá? Foi, estava descontrolada, entendeu? Muito apavorada, assustada, chorando muito. E aí, espero que Deus hoje pegue esse vagabundo e bote ele na cadeia para ele pagar. É uma moto preta, é isso? Diz que é uma moto preta, uma titã preta. Uma titã preta. É. E essa moto, já, com a comentária de vizinhos, que já tinha sido visto rondando por lá, como é que é? Eu, foi, foi, acho que alguém falou assim, mas a gente ainda não sabe ainda, direitinho, entendeu? Mas, que vai chegar lá. Tem comentário já disso aí? É, mais ou menos, é. E aí, vocês estão fazendo o bióbulo, a gente ocorre? É, para... Distrando para que ela seja, também seja levada para fazer exame. Para exame, tudo. Ela vai fazer sete anos ainda? É, fazer sete anos. Ela tem seis anos completos, vai fazer sete anos? Está dentro dos sete, já. Está dentro dos sete? É. Pois é. É uma revolta muito grande, não é, senhor? Porque, para difamir, acontecer isso com a gente, não quero que aconteça. Isso que aconteceu comigo, não espero que não aconteça com ninguém, porque situação... Espero que a justiça tome a providência, corra atrás e eu tenha fé na justiça da terra e do céu. Isso vai ser resolvido. Vai ser esclarecido. Vai ser esclarecido e eu quero justiça.